Chegamos aí com mais um vídeo do Gera Júnior e eu tô ligado que você, mano, é um dos caras que simplesmente não dormiram esperando pra saber essa oferta misteriosa de um time que já conquistou títulos do futebol europeu. Se liga que temos o Cruzeiro, temos o Palmeiras, temos o Flamengo, ah não, temos o São Paulo e temos o Coritiba, temos até o Atlético Paranaense até chegar no último dia da janela. E durante esses jogos eu vou mostrar pra vocês qual é o time, então fica ligado. Tem bola chegando na área, vai tirando o Rodinei, voltou a batida, começa bem o episódio de hoje, detona aí no like, se inscreve, ativa o sininho, seja membro do canal e prometo, mano, que você vai entrar pra um grupo bem hardcore no WhatsApp. Vai mais uma, olha o que fez o Léo Pereira, ele queria meter um gol contra, o Gera foi lá e espalmou. Mais uma do cabuloso Pedro Castro, tranquilo, mas só dá Cruzeiro no jogo. Finalmente o Flamengo resolveu atacar, olha o Bruno Henrique, bateu pro gol, mandou pra fora. Lembrando que a gente já tem os novos uniformes do Flamengo, só falta eu criar vergonha na cara e atualizar o patch aqui da equipe The Best. Cavadinha no Pedro Castro, quase chutou a cabeça do Rodinei. Chegou mais uma bola, Gera Jr. mergulha pra ficar com ela e sai jogando. Bola com o Pedro. Seis minutos de jogo aí no segundo tempo, o BH tentou na primeira. Rodilindo pegou na sobra, vai fazer, devolve. Bruno Henrique faz e me abraça, Flamengo 1x0. Opa, opa, que não tá de brincadeira não, hein? O Maestro Pedroca. Bota mais um, abriu a porteira do Cruzeiro, que jogou demais no primeiro tempo, mas não fez gol, cara. Flamengo decisivo e letal na segunda etapa. Tem bola chegando o Edu, dominou, olhou, arrasca a Eta, vem na falta, parou a jogada. Tem bola direta aí pro gol, vamos lá, Gera Jr. Capricha pra espalmar essa. Quem bate é o Lucas Ventura, foi nela, bateu na barreira. A gente só acompanha. Lucas Ventura quem bate o escanteio também, tirou ali de boa o Thiago Maia. O camisa 8 é quem, velho? Acho que não é o Thiago. Mais uma falta pro Cruzeiro, mais uma bola que vem pro gol. Caramba, Flamengo tá dando muito mole nessas bolas paradas. É o Lucas Ventura quem vai bater, mandou na área, Edu ameaçava a bicicleta. Voltou ainda com caldeira. Rafael Santos, pressão do Cabuloso. Dentro da área, passou, cruzamento com desvio. Léo Pereira afasta, completa ali o Michael. Rafael, Flamengo lá pra fazer o terceiro gol, hein? Bola tá no esquema, tirou a defesa e acabou. Flamengo 2x0. Grande vitória na sequência e fora de casa. Terminou o primeiro turno do campeonato. O Flamengo chega à sua melhor posição desde o início. E, cara, pra um time que tava longe da Libertadores. Agora a gente tá visando até o título. Quem sabe estamos só 8 pontos do São Paulo. Será que eu mostro agora, velho? Será que eu mostro o time agora? Daqui a pouco. Ih, a bola tá rolando no Allianz Parque pra Palmeiras e Flamengo. Gustavo Scarpa levantou, o Navarro tentou, voltou de novo. Um perde e ganha e uma bola perigosíssima. Já parado aí pelo árbitro, quem bate é o Scarpa. Ele cobra muito bem com essa canhota. Foi nela, bateu na barreira. Vai sobrando. Gabriel Menino não alcança. Rony vai chegando. Passou pelo Everton Ribeiro. Invadiu a área. Ninguém chega nem perto dele. Deu um corte seco. E na hora de chutar, voltou a jogada. Aí o Scarpa vem pra bater. Rasga, rascaeta. Mas, segundo o árbitro, foi com falta. E olha a sequência. Será que foi, mano? Foi nada, velho. Foi nada. Eu acho que não foi. Mas vamos lá, né? Pega essa, gera. Scarpa. É uma bola quase dentro do gol ali. Preparou, mandou na barreira. A bola vem no desvio. Quase, quase. O Rodrigo Caio evita o escanteio. Mas a bola foi lá. Olha como essa bola veio caindo do nada, mano. O Amengo tá no ataque. Olha o Michael. Voltou a bola. O Gerard vai pro jogo, mano. Vamos lá pra frente. Ainda tem um tempo. O Gabigol. Ele decidiu chutar pra fora. Só pode. Não tinha como errar esse gol. Ele conseguiu fazer o feito. Ele não se cansa de perder gol, cara. Depois do último lance aí da primeira etapa. No primeiro da segunda. Olha aí. Longe. O Mike vem decidindo ir pra cima. Passou o Felipe Luiz. Vai bater essa bola. Tá dentro da área. Foi no corte. Voltou o Gabriel Verón. Aí o Scarpa. Bateu de longe. Encaixar ela gera. Começa a chover forte demais aqui no Allianz Parque. Mais uma no Verón. Moleque tá ensandecido nessa ponta. Cruzamento. Davi Luiz. Davi Luiz. Na verdade, perdemos dois, né? Um pontinho ganho aí contra o Palmeiras. Seguimos a sete do líder São Paulo. Miranda, Rodrigo Caio, Thiago Volpi e Gera Júnior. Os principais das defesas. Porque estamos no jogo que vai definir provavelmente as nossas expectativas aí pra sequência. É o jogo contra o líder. E será, mano? Que uma derrota vai fazer o Gera decidir ir pro futebol europeu. O Flamengo não ataca e pressão total no início. Toque aí pro BH. Deu no Gabigol. O Gabigol não cansa de perder gol. Tá difícil, hein, Gabi? Só que aí na sequência do escanteio temos o Robozinho Feio. Esquece, mano. Michael foi pra dentro. A Rasca levantou e ele testou baixinho, mas soberano no alto. 1 a 0. Rodrigo Nestor levanta essa bola. Tá escuro, Maracana. Vamos acender os refletores aí, pelo amor de Deus. Gabriel Rodrigues de longe. Faz a ponte o Gera. Volta de novo. Aí o tapa na ponta. Igor Vinícius no meio. Tá dando espaço. Gabriel Rodrigues enfiada de bola pro Igor Gomes. Caramba, falhou a marcação. Batida lá no canto. Rodrigo caiu. Passou aqui. Tá te patrocinando. Só pode, mano. Olha o que aconteceu no lance. Foi, passou, caiu, deu de graça. E o Gera, mano, foi na bola. Mas é que foi lá no cantinho indefensável. Será que o goleiro artilheiro marca mais um, mano? O terceiro da carreira. Flamengo não ataca e a gente tá se mandando. Aí o Arrascaeta acabou. Essa falta não deu. O Gera tomou. Vai, mano. Vai, Arrascaeta. Levanta, velho. Pelo amor de Deus. Eu reclamei na primeira etapa. Agora sim, os refletores estão acesos. Iluminação tá ok aqui no Maraca. Aí o Elinho com o Igor Vinícius. Vai no Rodrigo Nestor. Prepara pra bater em cima do Arão. Rodinei, Bruno Henrique. Rodinei de novo. A jogada na beirada. Cruzamento. Gabigol. Dessa vez ele não perde. Flamengo volta a ficar na frente. De olho nesse lance. Enfiada de bola. BH. BH. De olho no lance. Bola levantada. Igor Gomes tirou. Voltou no Nestor. Vai bater. Daí. Na sobra ainda. Vigésima primeira rodada. Agora sim, senhor. Cinquim, hein. Cinquim do Santos. A gente tá chegando. E vamos ver essa oferta. Depois. Depois. Eu prometo que a gente vai conferir nesse episódio ainda. Mas agora é contra o Coxa. A partida tá rolando. E esse time, mano. É um time importante do futebol europeu. Já venceu várias competições aí da UEFA. E cara, tem credibilidade. Mas aí vem o William Oliveira. Tocou pro Bochecha. Vai, Michael, tirando essa bola. Balançou, hein. Tá lá dentro do capim essa. Michael, quando tá feio. Ele sempre tá feio. Esquece. Tabelinha. Vai, Gabigol. Ele erra. Deixa pro Michael que ele ensina como mete gol nesse time. Mais uma bola aí com o Robozinho. Tocou, tabelou, recebeu. Foi o Everton Ribeiro. Batendo ali. Cobrança de escanteio. Gabigol. Mandou por cima. Gera Jr. Chegou aqui no ataque. É o último lance. Ele vem, ele vem encarando. Vem tocando na medida, na boa. Devolve pra gente cruzar, mano. Deixa o Gerinha cruzar uma bola. Vai acabando o primeiro tempo. Michael decidindo. Na batida aí, o Gustavo Bochecha. Ex-jogador do Botafogo. Manda na marca do pênalti. Tirou o Isla. Sobra o Rafinha. Tentou. O Michael apertou e recuperou aí com o Gabigol. E esse lance terminou dessa forma. Olha só. O Isla cruzando. E o Michael mandando longe. É o Lázaro, aliás. Espetacular esse lance. O último aí, talvez, do jogo, mano. Bola chegando. O Coxa tentando. Apertando. Firme e forte. Levantamento. O Gera fechou o ângulo. E ele mandou por cima. Termina o jogo, então. Mengão 1x0. O Michael valeu pelos três pontos. Cara, o nosso time tá arrancando. Mas eu vou dizer pra vocês que a oferta é muito tentadora. Eu acho que o Gera não vai ficar no Flamengo. Na minha opinião, ele não vai. São cinco pontos. O Santos é o líder. O Flamengo tem 39. Caraca, moleque. Bora ver. Antes disso, tem um anúncio do melhor do futebol europeu. O Ragui. Ragui. Quem é esse, mano? Agora, segurem. Apertem os cintos. Oferta do Sevilha. Aí vai ter quem vai comentar aí. Mano, eu achei que era o Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain. Mano, venceu vários campeonatos da UEFA. A UEFA Europa League. O Sevilha é simplesmente o time dessa competição. E a segunda mais importante do continente europeu. Só atrás, realmente, da Champions. Uma oferta incrível, mano. Até 2024, 6 milhões. Olha o time dos caras. Mano, o ataque é muito bom. É muito forte. O Lucas Ocampos joga demais. E esse aí também, mano. E o Yosef, sei lá do que, 81. É bom. É bom. O overall é bom. O Lamela, nem se fala. Brilhou demais lá no Tottenham. Joga muito. O Oscar Rodrigues. Caras com overall altíssimo. Um time que tem uma defesa aí com o D, cara. 86. Guilherme Arana tá por lá ainda. O Montiel, o argentino, também tá. E o goleiro não é tão bom. Só dois pontos de overall a mais que o Gera. Cara, dá pra gente brigar até por vaga em Champions. Jogar a Champions. Vencer a Europa League até a Champions. Vai que não. Tem que sonhar alto. Então, cara. A decisão nossa é no próximo episódio. Tamo junto. E até lá. Tchau. Tchau.